No vídeo de hoje, os monstros de Rainbow Friends querem casar com a Pink E eles estão correndo atrás dela E agora galera, o que nós podemos fazer para despistá-los? Muito bem galera, já estamos aqui no mundo dos Rainbow Friends E eu fiquei sabendo que está acontecendo alguma coisa de errado aqui entre esses monstros Então, antes de tentar resolver e saber o que é Eu quero pedir para vocês que se vocês forem novos aqui no canal e não são inscritos Por favor, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu like Porque isso me ajuda demais Agora, aonde que está os meus amigos? Volta aqui meu filho! O que foi isso galera? Galera, por que os monstros de Rainbow Friends estavam correndo atrás da Pink? Eu não sei, só assim que eu vou atrás para tentar descobrir Para onde eles foram? Acho que eles foram para lá, eles foram lá Cadê, cadê, cadê? Tem alguma coisa me chamando? Aqui, atrás! Pink! Oi! O que você está fazendo aí? Eu estou me escondendo daquele bando de doido Está se escondendo daquele bando de... Tá, e o que aconteceu para você ficar se escondendo deles, o Pink? Vem para cá, vem para cá Eu não sei, Speed! Speed, eles ficaram doidos da cabeça, eles estão apaixonados! O que? Espera aí, eles estão apaixonados! É! Ah, no caso eles estão apaixonados por quem? Por mim, ué! Tem toda certeza eles devem ter batido a cabeça, eles estão doidinhos, bilutinho na cabeça! Não! Essa linda está com o Pink! Pink! Meu amorzinho! Red! Red! Calma aí, calma aí, calma aí, Red! Ah, oi Speed, oi! O que você quer com a Pink? É o seguinte, Speed, meu papo aqui não é com você! É com a Pink, então dá licença, tá bom? Meu amorzinho! Ei, pera aí, olha só! Olha, vai logo desembuchando que você quer com ela! Eu estou apaixonado por essa bealdade, você não está vendo? Olha só que coisa mais incrível! Eu sei que eu estou linda, mas eu não quero que você não se apaixone por mim! Ah, Pink, por favor, por favor, escute o que eu estou a dizer! Case-se comigo e seja feliz para sempre, meu amor! Você acabou de pedir ela em casamento? Sim, e eu peço de novo, casa comigo, minha linda! Não, 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 ela não vai casar com você! Não, não dá! Pera aí, quem é você para dizer uma coisa? Speed, eu pensei que você era meu amigo! Eu sou, mas aí você já está querendo demais, pedindo para a Pink casar com você! Pois, pois, fique sabendo que eu não estou pedindo! Pink, eu estou mandando! Me sentado, Caminho! Vem, deixa eu casco comigo! Vem, deixa eu casco comigo! Corre, corre, corre! Deixa, deixa eu botar, deixa eu botar! Vai, 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 vai! Se esconde aqui, se esconde aqui! Aqui, aqui, aqui! Tá bom, eu vou me esconder aqui atrás! Ai, 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 ai! Ok, Pink, você ficou sabendo! Olha atrás, eu estou aqui atrás! Ai, cara! Foi um pouco que ele acabou vendo a gente, cara! Mas, ok, alguma coisa deve ter acontecido com ele, ok? Mas, ok, vem comigo, vem comigo! Vem pro teatro! Corre, corre, corre! Vem pro teatro, vem pro teatro! Vem, Pink, vem, Pink, vem! Ok, 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 ok! Ok, beleza, olha! Ufa! Beleza! Olha só! Pelo menos aqui no teatro, você está livre de qualquer monstro que possa te atacar! Aqui é a sua área, você pode ficar tranquila! Ah, ah, ah! Aqui, pi, 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 Pink! Tá bom, tá bom, olha! Vamos sair de mansinho e ele não vai ver a gente, tá bom? Não, 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 não! Não, 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 não! Pera aí, pera aí, Blue, o que está acontecendo, amigão? Calma lá, calma lá, se afasta! Sai da frente, Speed, eu vou ficar com você, com a Pink! Não, Blue, calma aí, eu fico, se afasta! Pera aí, você está ficando muito perto! Eu quero ficar perto da Pink! Perto da Pink? Eu não quero, se acordar não! É, que papinha é esse, amigão? É porque a Pink é bonita, ela é bobona igual eu, Babona? 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 É babona não, é só bem ingênuo. Tá vendo? Não é, olha só. Olha só. Oh Blue, você viu que ela não quer ficar perto de você, né? Anda, anda, dá espaço, dá espaço. Ela não vai querer, é só ela dá um bichinho. Não, eu não posso deixar. Bicho, dá um bicho. Eu não posso deixar. É. Sai Speed, eu vou pegar o Blue. Não, 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 não. Eu não vou deixar, Blue. Fica pra trás. Eu, hein. Ah, eu vou pegar o Pink. Você não vai. Ah, eu vou te segurar. Para, Speed. É isso aí. Corre, eu vou te pegar, seu azul babal. Eu voltarei. Vai voltar, é. Eu que vou te pegar. Rala peito, rala peito. Ah, mano, tô machucado. Beleza, galera. Que coisa foi essa? Por que que o Blue tava querendo ficar, se casar com a Pink e tudo mais? Eu, hein. Alguma coisa aconteceu com os monstros de Rainbow Friends. É sério. Manda aí nos comentários. Você acha normal os monstros de Rainbow Friends quererem casar com a Pink? Definitivamente não é nada normal, galera. Agora, o que? Deixa eu ver. Ô, Pink! Alô? Pink? Ué? No teatro ela não tá? Ué? Pink? Ué? Onde que ela foi? Deixa eu ver pra cá. Passamos aqui nesse corredor. Pink? Alô? Alô? O que que é aquilo? Eu finalmente tenho você só pra mim! Ah! Não! Eu não quero ter você não! Vai fora! Mas eu posso te oferecer todos esses biscoitos aqui! Olha aqui que legal! Olha que gostoso! Ei! Eu não gosto de biscoito! Ei! Orange! Fique longe da Pink! Ha! Ah, Speed! Você não vai atrapalhar meu casamento com a Pink! O que? Pera aí! Casamento com ela? Olha só! Você já percebeu o quão feia é a Pink? O que? Essa é a nossa linda! O que? O Pink não força, né? Olha, no mínimo do mínimo, ela é uma feia a arrumar! Ah! Isso não importa no final! É que nem os biscoitos! Eles podem não ser tão bonitos, mas são muito saborosos! E tem que chamar de fé também? Não, meu amor! Jamais eu faria isso com você! Que não, Mara? O que é meu Deus? É, tá vendo? Orange! Você nunca vai casar com a Pink! Ela não gosta de você! Ah, é? E quem vai me impedir? Eu vou te impedir! Olha aqui o que eu tenho na parede! Tá vendo aqui? Uma... 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 Uma gravity gun? É isso aí mesmo! Então, se você não sair daqui, eu vou te jogar pra longe! Ah, é? E se eu pisar no seu biscoito? Não! Meu biscoito não! Pera aí! Sai do meu biscoito! Ah, é? Pink! Relaxa! Eu vou deiter o Orange! Ah! Pera aí! Pera aí! Corre! 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 Meu Deus! Que loucura foi essa? Por que que tá todo mundo querendo casar com você? Eu também não sei! Com toda certeza, eles estão ficando malucos, doidinhos na cabeça! Ok? Ai, mas muito bem! Parece que o Green não tá aqui na área dele! Eu acho que aqui... Ai, que bom! É! Pelo menos aqui é o local mais seguro! E parece que eu tive uma ideia! Parece que eu tive a ideia perfeita, Pink! O quê? Hahaha! Você vai entender logo, logo! Ah! Deixa eu ver aqui! Ah! Ah! Se me dá licença... Ah! 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 Pique está na área do Green! Ah! O quê? O quê? O quê? Pique! 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 Nossa! Ela tá tão linda! Ela tá mais linda do que antes! Você então não casou com o Speed? Pique! Casar pra mim! Pique! Eu sou por isso! Então vem cá, meu amor! Vem pra mim! Eu que vou salvar ela primeiro! Sai! É! Vocês vai! Ah! Minha Nossa! Como vocês são um poço de burrice! Como é que vocês vão tirar ela daí de dentro? E como é que vocês vão sair daí de dentro também? Escalando? Escalando, escala aí pra eu ver então, seu bordão! Olha, não consegue Me dá bebê aqui, amigão O quê? O quê? Speed! O que é isso? Speed, é? Minha nossa, como todos vocês são bobos, né? Olha só É Vocês três Olha só, isso é para vocês aprenderem Por que a Pink não gosta de nenhum de vocês três, seus mostrengos Como assim? Não, mas estava tudo certo, a gente ia se casar Não ia casar com a Pink, devolver Vocês ficaram maducos, olha só Ninguém vai se casar com a Pink aqui, não Quase que ela não gosta de vocês E agora, para fazer vocês caírem um pouco mais na real Eu já sei o que eu vou fazer Peraí, Speed, peraí Peraí Ai, eu já li em cima, galera Olha, você não gosta desse laranja não, né? Ai, tá doendo Beleza, vambora, Pink, vambora Isso é para eles aprenderem Onde é civil? A Pink não é tão bonita assim para eles quererem casar com você? Não é assim? Aham, só é o que parece Mas pelo menos o problema foi resolvido Então eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo E até a próxima, galera Tchau E até a próxima, galera E até a próxima, galera